Música Governo Arruhalo preparação para a comoração 20 de maio no visita a Lirai Brune de Arussalam. Data confirmado Lirai Brune de Arussalam, Rassanal Bolquia, nebeirato visita Timor-Leste. Se acontece a Lourão-Gronul, Fulano-Maiu, pode participarmos em a comoração Restauração Independência Timor-Leste, Baralá, Ruanul, Resenroa. Também é vice-primeiro-ministro, ministro coordenador Assunto Econômico, no ministro Turismo e No Ambiente, Francisco Calvoadilay. Quinta-nei, convoca a reunião da RUAC, com membro-governo na Comissão Organizadora. Pode ralou preparação para o programa CIRA, pode apresentar para o Presidente da República, Jaram Jorta, a tua aprova. E a reunião de nós, discute com a preparação parte de segurança, saúde, educação, no ministro relevante CIRCELUK, onde comora Lourão-Gronul, Fulano-Maiu, no Simu Liurei Brunei, Darussalam. E o 20 de maio, estamos a visita oficial de Lourão-Gronul, Jaram Jorte, Pará, Ruanul, Experiência Jorte, esse ou 20 de maio, Jaram Jorte, conference 71, Jaram Jorte, Berthi, Darussalam, Estreffi e Armas Fulano-Gronul. E o 20 de maio, estamos a visita oficial de Lourão-Gronul, Jaram Jorte e Armas Fulano-Gronul. E a reunião de educação e Ruanul. o programa, né, ajusta a saída de Tain Danema cá, por sida, comissão organizadora, se elabora sequência de programa, pode aban vossa excelência presidente Tomai se apresenta, quando sua excelência presidente aprova, e da nensei saia nessa agenda para 20 de maio de Nian. Rejos e comentários linhas ministerais, quando tu preparado, no, pronto para tu belem, halau seremoni nasional, né, nomos simu visita alta entidade, Hosi Brunei, de Darussalam, né, orsamen, tu, bapak, perpresão, comoração, lorong, ronulufulan, mayu, né, ministro administração estatal, alokabesik, rihun, ato saat, antes, né, konselo ministro delibera, hodi aprova, ona, tema, bakomoração, lorong, ronulufulan, mayu, badala, ronulufulan, romak, hametin, instituição, estado, hodi, servipovo, marituda, a costa santínele de Jusiemen.